MÚSICA MÚSICA Que alegria do Senhor seja sempre a sua força, seja bem-vindo a mais um encontro do Com a Palavra de hoje. Deus te abençoe imensamente e você já ligou, já colocou o seu pedido de oração? Ligue agora no 0 operadora 41, 3-2-2-1-6-0-6-0, você vai teclar 2 para que eu possa rezar nesta terça-feira por você. No Jardim da Vida, Deus nos escolheu e nos fez aí a sua planta mais preciosa, aquela rosa que o Senhor plantou no jardim do seu amor e do seu coração. E neste Jardim, amado, amada, Deus está nos colocando hoje para recebermos bênçãos, graças e ação proveniente do céu para todos nós. Pega a Palavra de Deus aí, nós estamos na Casa de Retiro Monsunguê, aqui em Curitiba, Paraná. Nesta Casa de Retiro, nós queremos também rezar com você no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 17, que nos diz assim. Tome a palavra. Não chores. Aproximando-se, tocou no esquife e os que levavam pararam. Disse Jesus, moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo. Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou o olho para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta cena. Uma cena ímpar para nós na evangelização. Primeiro, amados, compreender o contexto aqui. É uma viúva. Estão levando o seu filho no esquifo. Ele morreu. Acabou. Qual será agora a realidade para esta mulher? O que lhe acontecerá? Viúva? Sem o seu filho? Homem? Quem poderá negociar? Quem poderá agora estabelecer os contratos desta? Quem? Estão numa condição em que a tendência aqui é que esta venha a sofrer muito. A perecer. E talvez chegue ao estágio de pobreza e miséria. Agora você entende por que aquele monte de mulher seguindo Jesus? Ou por que quantas viúvas seguiam Jesus? Ou por que quantas mulheres que não tinham filhos seguiam Jesus? Porque a atitude de Jesus não é esta atitude daquele que se apropria do que não é seu. A atitude de Jesus é simples. A atitude de Jesus é uma atitude humana e divina. É uma atitude que valoriza. É uma atitude que dá o direito. É uma atitude que dá a dignidade. É uma atitude que devolve a vida. Devolve a vida. Esta mulher sem o seu filho perderá tudo. O que Jesus está dizendo? Qual é o esquifo das suas perdas hoje? Qual é o esquifo das suas perdas? Qual é a situação em que você se encontra e que você diz não tem jeito? Ah, não tem solução. Aqui acabou. Ponto final. Porque a ideia da morte é esta. É ideia de um fim. É ideia que não tem mais jeito. É ideia que acabou. Pronto. E o Senhor vem aqui dizer. Pera aí. Acorda. Não acabou. Há muito mais. Mas para este mais acontecer. É preciso que haja um encontro. Jesus está aí na ímã. Chega perto da cidade. Ele vê passando esse defunto. Que ia ser sepultado. Ele vê passando. Filho único de uma viúva. Acompanha-se com muita gente da cidade. Cada um quer um pouquinho. Principalmente aparentalhada. Não vem a hora. Desce e descer. E eles lhe roubarão tudo. Mas Jesus. E me desculpe a expressão. Mas tem a sacada fantástica. Ele devolve a vida a este filho. Devolve a honra, a dignidade a esta casa. Devolve o direito desta mulher. Até os últimos dias da sua vida. Ter o necessário para viver. Louvado seja Deus por isso. Porque o necessário Ele vai conceder a você ainda hoje. Assim seja. Amém. Vou para o breve intervalo. E volto já. Voltamos com o programa com a palavra aqui na TV Evangelizar. Juntos evangelizamos mais no jardim da vida. Deus colocou você. E Ele fez essa predileção por você. Sabe o que é bonito a gente olhar essas flores no meio de tudo isso? É a compreensão nossa da situação do evangelho de hoje. Filho da viúva de Naim. Um jovem que morreu. A mãe que fica desprovida. E Cristo que encontra-se com esta mulher. É a esperança. Quando eu olho para a flor é isso. É a vida. É a esperança. Essa junção do verde. Essa junção com o rosé ou vermelho. Como acharem melhor a tonificação. Essa junção repete para nós a vida. E é dessa vida que o evangelho de Lucas capítulo 7 versículo do 11 ao 17 está falando. Jesus vai encontrar-se com esta mulher. Ele devolve a sua casa a dignidade necessária para que ela possa continuar os seus dias honrados sobre esta terra. Deus te honrará. Toma posse dessa palavra. Deus te honrará. Naquilo que você buscar dele. Ele não desampara os seus filhos e as suas filhas. Ele não abandona jamais nenhum dos seus. Consciência disso? Agora, ó. Ordena, Deus. Primeiro. Vendo um ouvido de compaixão para com ela, disse? Não chores. Eita, Deus. Agora, depois nós vamos fazer uma leitura rápida aqui sobre isso. Não chores. Aproximou, no esquifo. Os que levaram, disse ao moço. Eu te ordeno, levanta-te. Levanta-te. E aquele que estava morto, passou a falar. E Jesus o devolve a sua mãe. Quer ver onde nós vamos encontrar essa cena de novo? Cristo aqui está prefigurando para nós tudo o que lhe acontecerá. No alto da cruz. Quando nós estamos no caminho da Gógota. Caminho da Caveira. Nós encontramos as mulheres de Jerusalém chorosas. Não choreis por mim, mulheres. Choreis por vós e por vossos filhos. Ela chorava pelo seu filho. Não chore por mim. Depois. O Cristo que enxuga as lágrimas dessas mulheres. E a Maria Madalena que lhe enxuga o suor do rosto. Junto às lágrimas e a marca de dor. Tudo isso aqui molda para nós agora. Um cenário único. Jesus neste encontro também assim nos anuncia toda a tua trajetória. Mas é preciso subir até o Monte da Caveira. E no alto deste monte. Quando ali está não um esquipo. Mas o esquipo de Jesus é o que? A cruz. Este é o teu grande esquipo. A madeira no qual este é colocado. E desta madeira nós iremos descer o despojo de um corpo. Do Deus que se fez homem. O Deus que descerá a sepultura. Mas com a intenção clara. Resgatar os mortos. Devolver a vida. E a vida em abundância para os seus. E ao descer a sepultura. Ele ressuscitou. Ele não está mais lá. Ele está vivo. Mas antes de fazer tudo isso. Sabe o que ele fez? Ele deu um filho a sua mãe. Mulher. Eis aí o teu filho. Filho. Eis aí a tua mãe. E dali em diante. Maria não está desamparada. Ela tem João. Para continuar o caminho com ela. Ah, mas é a mãe do Salvador. É a mãe do Messias. É Nossa Senhora. Nossa Senhora não precisaria de João. Lembrem da lei e da regra da época. Nós estamos no tempo. Mas não pertencemos ao tempo. Estando no tempo. Ela precisava sim. De alguém que continuasse ao seu lado. Para lhe dar as garantias. Que o filho lhe manteve. Com a morte de José. E que agora. Esta tem que dar continuidade a caminhada. E levar a ermo. Tudo aquilo que o Senhor colocou como propósito sobre a tua vida. A espada de dor lhe transpassou o peito. Mas a glória do Senhor resplandeceu sobre ela. E o Senhor. Ele verdadeiramente honrou esta casa. Diríamos nós. O Senhor não deixou a tua serva na humilhação. Além de dar-lhe um filho. Depois veremos. Ele vai elevá-la ao céu. Assunta ao céu. Assim também esta mãe. Reflete para todos nós. O Deus que consola e que conforta. Todas aquelas que perdem os seus filhos ainda hoje. O Deus que vai segurar nas mãos de cada mãe. Cada pai que perde os seus. E dá a eles a dignidade. Para que continuem vivendo. Continuem sobre essa terra. Tendo uma vida abençoada na graça e na benção do Senhor. Quero saudar Arquidiocese de Fortaleza. Aniversário de Ordena sempre com o pau desse querido, amado da obra evangelizar. Dom José Antônio Aparecido Tosse Marques. Agradecemos por toda essa parceria. Por todo esse auxílio. E por ser um pai para esta nossa obra. Aí em Fortaleza, Ceará. No Arquidiocese de Marília. Aniversário de falecimento do segundo bispo. Dom Daniel Tomazelli. Coloquemos todos ao coração de Deus. Deus abençoe. Pelo Pai, Filho e Espírito Santo. A todos vocês. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Até o próximo encontro. Música 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 Música